Olá, nessa videoaula você vai conhecer a janela de estrutura e a janela de planta baixa do Metropolis Viewer. A janela de estrutura serve para você identificar todos os elementos que estão hospedados dentro do seu arquivo IFC. Se você for clicando aqui no maisinho, você vai expandindo toda a árvore de organização dos elementos do IFC. Você também tem a opção de clicar aqui para expandir todas as árvores e aí você pode visualizar todos os elementos. Selecionando um aqui você consegue visualizar ele no editor gráfico. E se você quiser você pode também comprimir todas as árvores aqui clicando nesse símbolo de contrair todos. Selecionando elementos também aqui no editor gráfico, a parte de estrutura vai mostrar para você qual foi o elemento que você selecionou. E aqui na planta baixa você vai conseguir visualizar onde é que está localizado esse elemento e o pavimento. No caso ele está localizado no nono andar e eu consigo dando zoom aqui com o meu scroll nessa planta baixa, visualizar a localização dele dentro daquela planta baixa. Então dessa forma você consegue navegar facilmente por todos os elementos do seu arquivo IFC e identificar a precisa localização deles no seu projeto. E aí E aí